Olá, pessoal! Começando mais um vídeo neste canal. E o vídeo de hoje é a parte 2 de comidas de países, né? Sim, então cada refeição será referente a um país, café da manhã de um país, almoço de outro e janta de outro. Exatamente. E aí, pra ficar um pouco mais interativo, vamos colocar vários países dentro de um potinho e vamos sortear e vamos ver o que vai sair, hein? Ai, meu Deus! Espero que vocês gostem dessa série e já comentem aqui outros países que vocês gostariam também. E não esquece de deixar o seu like e se inscreve no canal. E vamos sortear pra ver qual é o nosso café da manhã, hein? Bora lá! Já colocamos os papeizinhos aqui, olha só. A Thalita fez vários coloridinhos aqui e aí tem vários países. O que você colocou tanto aqui, Thalita? Coloquei Coreia do Sul, Peru, Grécia, Egito, Estados Unidos... Olha, bastante opções? Tem, tem bastante opções. Bom, vou mexer aqui, não vou olhar, olha. Olha, a Lança vem, como é que sai um país bem legal e... Verdezinho. Tem um que tá abertinho, ele dá quase pra ver. Este é... França! Que legal! Muito bom! França tem boas opções pro café da manhã. Coaçã! 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 Perfeito pra preparar amanhã. Então preparamos o cafezinho e fomos na padaria rapidinho e compramos o nosso coaçã sem recheio, né, mamis? Isso, o tradicional, né? Mas tinha as outras opções. Um que deve ser gostoso. Eu ainda tenho vontade, gente, de comer um coaçã na França. Com chocolate, então vou provar aqui. Itadakimasu! Quem sabe muito em breve, hein? Uhum. Hum! Bom! Gostoso! Este aqui é amanteigado, né? Sem recheio nenhum. Sim. Muito bom! Tem os que tem recheio de queijo... Tem doce também, né? Que é o que é o com chocolate. É com avelã, é bem gostoso também. Mas o tradicional é esse aí que não tem nada, né? Mas é bom também. Hora de decidir o nosso almoço. Aqui estão os papeizinhos, olha. Várias cores, vários países. O da França já foi eliminado, né? O da França, a paleta já tirou. Vamos ver o que vamos almoçar, hein? Vou mexer aqui novamente. Olhinhas fechadas para não ver. Vamos mexer bastante aqui. E... Esse ou esse? Ai, tô na dúvida. Esse aqui, vai. Ai, rosa! Rosinha, de verde pra rosa. Olha, tem dois rosinhas. Esse é o que eu escolhi. Vamos abrir esse aqui primeiro. Que seria peru. O nosso almoço, se fosse comida peruana, poderia ser o quê? Cevite. Legal. Tem aquele lombo, acho que é lombo saltado, que é muito bom. Bom, não foi dessa vez. E aqui nós temos... Estados Unidos! É! É uma boa opção. É, uma boa opção, né? Eu tenho umas comidinhas assim, mais calóricas. Bastante fast food, né? Então, a responsável pelo nosso almoço é a dona Thalitinha. Vamos ver o que ela vai preparar. Ai, ai, ai. Eu estava aqui, gente, no celular pesquisando opções de almoço pra preparar, né? Coisas típicas dos Estados Unidos. E aí, encontrei no site que falando 25 comidas típicas e populares, né? Tem panqueca, só que panqueca seria pra café da manhã, né? Aquela panqueca que você coloca mel por cima. Waffle, tem também aqui steak com purê de batatas, macarrão com queijo, tem mac and cheese. Mac and cheese é o macarrão com queijo, né? Na verdade, só traduzindo, né, o nome. Frango frito, aqueles frangos bem crocantinhos, peru marinado, enfim, tem muitas opções. Eu já fiquei de olho no mac and cheese com o franguinho. Eu acho que vai dar bom. E aí, eu posso acrescentar um purê de batata também. Só não temos ervilha aqui em casa, então eu vou dar um jeito de deixar o almoço bem caprichado. e espero que fique gostoso. Olha só, gente, já dei uma misturada aqui, o molho com o macarrão. E agora eu vou fazer o quê? Colocar fatias de queijo pra derreter. E, hum, eu acho que vai ficar muito gostoso, hein? Então eu vou colocar, vou caprichar no queijo. Porque já que é macarrão com queijo, tem que ter bastante, né? Enquanto isso, eu vou colocar aqui o franguinho na airfryer por 15 minutinhos a 200 graus, né? Pra ficar pronto rápido, porque estamos com fome. Agora sim, almoço prontinho. E deu um prato bem caprichado, né, mamis? Caprichou, hein? Olha só, então temos aqui macarrão com queijo, temos também frango frito e purê de batata. Prova aí, mamis. Vamos provar esse macarrão da Thalita. E aí o que tá aqui do lado, gente, com a tocinha dela. Bom, gostosinho. Bom, tá suave. Tá. Tá mais um pouquinho de temperinho, salzinho, mas tá ok. Vamos pro purê. Gostoso? Purezinho, ótimo. E o franguinho, né? Que é o frango crocantinho. O crocantinho. Olha, eu vi a crocância daqui, hein? Nossa, que delícia. Gostoso? Muito bom. E agora vamos decidir qual país será a nossa janta. Ai, gente, eu tô animada. Tô animada. Eu nem lembro qual que eram as opções desse papelzinho aqui. Ai, caraca. Eu sei que peru não é porque o peru é do papelzinho rosa. Vamos lá. Egito! Caraca, comida árabe. Olha só, gente. Uma boa opção. Deixa eu ver. A primeira comida árabe que me veio em mente é kiwi, né? Que é, assim, algo muito popular. E também esfirra. Mas eu sei que tem outras opções, então eu vou dar uma pesquisada e já volto aqui a atualizar vocês das nossas opções que pudemos escolher agora pra nossa janta. Já pesquisei aqui no nosso amigo Google, que tem resposta pra tudo nessa nossa vida. E aí, gente, olha só. Tem kiwi, coalhada, esfirra, pão sírio, tabule, salada fatushi. Fatushi? Kafta? Kafta também é bem gostoso, hein? Nossa, seria uma ótima opção agora pra janta. Esfirra, né? Eu já falei. Não sei, gente. Agora eu tô na dúvida entre kafta, kiwi ou esfirra. Vou pensar aqui em qual opção eu devo escolher. Vou perguntar pra mamis o que ela prefere. E vamos fazer o nosso pedido pelo aplicativo. Então, assim que chegar o nosso pedido, eu volto aqui atualizando vocês. Agora sim, chegou o nosso pedido. E aqui podemos ver claramente qual é o prato de quem. O meu é esse daqui. Olha só, o que não tem limãozinho e o da mamis é o que tem limão. Porque a mamis ama um limãozinho, né, mamis? Em caldo, dependendo do prato, assim, super combina. Nossa, que delícia. É vontade de comer um caldo verde. Ai, ai. Então aqui temos a esfirrinha de carne, de queijo e kiwi pra acompanhar também. E é isso. Bora aproveitar que tá quentinha e jantar. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus